Não tem milagre se você recuar, não tem milagre se você retroceder, não tem milagre se você olhar pra trás. Será que você não conseguiu entender ainda que algumas coisas só vão acontecer se você decidir não olhar pra trás? Você precisa entender isso, que existem coisas que só vão se cumprir sobre a tua vida se você decidir não retroceder. Você precisa continuar, sem olhar pra trás, sem recuar, sabe? Eu sei que você vai passar por muita coisa que vai tentar te levar pra trás, problemas, circunstâncias, dificuldades, você vai passar por muitas situações que vão fazer de tudo para te levar pra trás, mas você precisa aprender a continuar. Se você recuar, não vai ter milagre. Se você recuar, não vai ter vitória. Se você recuar, você não vai viver sinais. Não para agora. Tem gente que chegou tão perto e está querendo olhar pra trás. Tem gente que chegou tão perto e está querendo retroceder. Você está perto de viver um milagre. Você está perto de viver a resposta. Você está perto de viver a direção, os sinais de Deus. Só que você está quase parando. Não retrocida. Fica firme. Não olha pra trás. Porque você vai ver os milagres de Deus sendo manifestados sobre a sua vida. Porém, é necessário não olhar pra trás. Não tem milagre pra quem recua. Não tem milagre pra quem retrocede. Não tem vitória pra quem olha pra trás. Não tem milagre pra quem olha pra trás.